Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Porque, nada melhor que dizer, é com muito orgulho que hoje celebramos mais um capítulo da história da consagrada TV Leste. Hoje, 41 anos de uma jornada de sucesso, levando informação e inspiração para os nossos telespectadores. Para você, mais de quatro décadas de histórias que marcaram gerações de vitórias e de desafios que superamos juntos. Obrigado por confiar em nosso trabalho ao longo desses anos. Aplausos para 41 anos da TV Leste, senhoras e senhores, e eu tenho orgulho de estar nessa história. Alguns capítulos, tem lá a minha assinatura, né? Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Tudo festa, Marçulo! 15 anos de BG na TV Leste, 41 anos da TV Leste, 7 anos que eu estou no ar pelo BG e por aí vai! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, a gente chega para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. E a partir de agora, combinado, não sai caro aqui, ó. Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata. Está com a gente aqui, junto, misturado, abençoado. Vem, 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 ó! Com vocês, Nicomedes Felício. Com muita honra e gratidão a Deus. A parceria aqui já deu certo. Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Como eu já mencionei, data histórica. Eu vou pedir aqui, viu, produção? Para quem gosta de mandar mensagem para a gente, está na hora de colocar lá os parabéns ao Sistema Leste de Comunicação, à TV Leste, pelos 41 anos. Que história linda, né? É, me dá 10 anos, eu tinha 10 anos quando surgiu a TV Leste. Hã? Hã? Eu tinha 10 anos! Velho, não, eu era criança! E o BG já está numa temperatura, pode chegar a 30 graus? Que conversa é essa que até choveu? Vocês são, vocês são sem fé. Não, não, sexta-feira, não, 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 senhores. Não, 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 não eu não discredenciar assim publicamente. Na sexta-feira, quando eu mostrei, falei, se tem tal profeta Elias, vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem, vai chover! Aparelho e os carros, faraó! Vocês não acreditaram, viu? Aí, é! Temperatura pode chegar a 30 graus, graças a Deus, tempo chuvoso, né? Ô, coisa boa! Humidade relativa do ar, variante 39 e 96%. Vem comigo, porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó